É uma experiência que nós temos na cidade de São Paulo, eu participo de uma entidade e várias outras entidades, e a mesma iniciativa que a Sobei, onde nós recolhemos doação de vários pequenos comércios. E os grandes comércios evitam de fazer essas doações por não ter segurança no consumo. E a cidade de São Paulo, a cidade muito grande, mas que tem o mesmo problema das cidades do norte, nordeste, da região norte de Minas Gerais, onde as pessoas estão passando fome. São produtos que estão prestes a vencer, que são obrigados a tirar das prateleiras, produto que às vezes tem um furo no saco de 5 kg de arroz, ou de feijão, ou qualquer outro tipo de alimento, que está muito bom para o consumo, mas não pode ser vendido. E existem outras maneiras também que esse alimento pode ser aproveitado para produção de ração, produção de adubo em fazendas, e que, lamentavelmente, esse produto vai para o lixo. E havendo a segurança, para que os grandes mercados possam fazer essas doações, os responsáveis são as pessoas, são as entidades que recebem esses alimentos. Existe muito alimento a serem doados. Então, a maneira da gente garantir, dar a tranquilidade ao grande empreendedor, ao grande mercado, para que possam fazer essas doações. Nós não podemos desperdiçar alimentos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti